E a gente sabe que essa música é sucesso que pereniza a zambuja, se espalhou pelo Brasil inteiro. Eu sou o Piel de Estância, nascido lá na Galpão, que aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, eu nunca conhecia o luxo, mas viveu focado em si. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assim, dizia, ele dizia. Jurasco, ponte e marrão, contango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Jurasco, ponte e marrão, contango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi, a gostar do que é bom, a tocar minha cordeira, cantar sem sair do tom. Jurasco, ponte e marrão, contango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Jurasco, ponte e marrão, contango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago, e hoje tenho-me uma prenda para me fazer apago. Jurasco, ponte e marrão, contango, trago e mulher, é isso que o velho quer. Jurasco, ponte e marrão, contango, trago e mulher, é disso que o velho quer. É um bom, um bom chimarrão, um churrasco bem preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês aqui do Tio Queque da capital do Ceará. Ei! O resto do bom chimarrão, fama, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.